Chegou o momento da gente ver o nosso último vídeo de gameplay, mas provavelmente esse daqui seja o melhor de Hogwarts Legacy. O Aleptekos tá aqui comigo, mas como sempre, neste momento, ele é o Alempitekos, porque ele está em Hogwarts. Mas antes da gente pôr o conteúdo... Já pensou perder o seu videogame por causa de um surto de energia? Proteja o seu console e TV eletrônicos de um surto elétrico com o DPS da Clamper. Com o iClamper, você evita que seu aparelho queime do nada e fica totalmente seguro. Link com desconto no comentário fixado. Alempitekos diretamente de Hogwarts, nosso correspondente, você tá bem? Aqui tudo certo, meus queridos? Muito bem, mais uma vez estamos aqui pra falar de Hogwarts Legacy. E pra analisar um vídeo que o Ariel gravou, ele teve disponível ali pra jogar. E eu muito obrigado ao Warner por isso. E vamos lá, né? Quer dar alguma informação antes de qualquer coisa? Só avisar a galera que se vocês quiserem comprar o Hogwarts Legacy antecipadamente, aí vocês têm o link da Amazon pras versões físicas, pra ajudar o nosso canal, tá aí na descrição. E as versões digitais, pode ser que a gente traga uma novidade pra vocês em breve aí, torçam por nós. Vamos lá, né? Exatamente. Antes de mais nada aqui, ó, vamos analisar a composição da cena inicial. Deixa eu pôr lá de novo. Vai! Eu acho legal isso daí. Só pra ver se você tem... Acho que... Eu não sei se você vai conseguir responder, provavelmente não, porque... Lembrando que, né, a gente experimentou bastante coisa, combate, exploração e tal. Mas algumas coisas a gente não pode experimentar. O seu Harry, né, que é um personagem que você criou, ele... Meio que um standard é quase que um Harry Potter, né? É. E ali você tá com uma espécie de um chapéu diferente. Sim. E as coisas estão nevando ali, tá na neve, tá frio e tal. Esse tipo de outfit, né, essa roupa, você teve a oportunidade de trocar? Você viu se ela tem algum tipo de informação? Se ela te dá algum stat, algum tipo de defesa ou alguma coisa assim, magia? Eu não pude entrar em nenhum menu. E quando eu entrava, eles corriam pra me tirar de lá, né? Então, eu não pude ver isso daí. Eu não sei se é no estilo Assassin's Creed da vida, né? Que você põe um equipamento e esse equipamento tem uma nova função de defesa. Assassin's Creed não, né? Qualquer RPG. É, mas é que o Assassin's Creed pra mim é bem marcante nesse aspecto, porque eu acho que lá muda muito, né, visualmente, em aspecto de efeitos. E o pessoal, às vezes, usa uma parada que é mais bonito pra eles e fica mais fraco. É bizarro. É, mas quando eu entrei nesta missão, ele realmente mudou o seu visual e não houve explicação. Ele apenas estava diferente. Ele carregou uma missão e você já apareceu assim. É isso aí. É uma build, né, antecipado, e aí ele já tava desse jeito. Aí é o seguinte, essa missão aí, a gente tá com a Pop, ela tá tentando evitar que aconteça algo, vocês vão ver na tela. Ela tem a aparição de personagens que eu achei bem legais, que vocês vão ver daqui a pouco. Vamos lá. Vamos lá. 3, 2, 1, vai. Essa missão completa. Quando eles falaram, a gente para, Leptex. Veja qual for o plano dos caçadores que era a asa altiva longe disso. Você disse que tinha notícia dos caçadores e que eu tenho algo a ver com isso. Isso mesmo. Ouvi eles conversando no cabeça de javali e... Sabia que o Victor, o Hulk e o Woody mandou que capturassem você imediatamente? Isso tem alguma coisa a ver com o Hulk e o Woody e o Harlow indo atrás de você no Três Vassouras depois do ataque do Trasgo? Nossa, Três Vassouras não existiam. Mas agora o que me preocupa é o que mais você soube sobre o que os caçadores estão planejando. Tudo bem. Mas me avise se eu puder ajudar, principalmente depois do que você fez pela asa altiva. O nome Salão do Rabocórnio significa alguma coisa pra você? Acho que não. Por quê? O que é? Aparentemente é o maior segredo dos caçadores. Citaram o nome duas vezes, mas sem entrar em detalhes. Também ouvi um deles se gabando do monte de dinheiro que estavam ganhando. Sem dúvida, as custas de criaturas inocentes. Os caçadores falaram desse lugar e pensei que poderíamos descobrir o que estão tramando se vasculhássemos um pouco. Se você encontrar a minha avó, essa viagem nunca aconteceu. Pois é. Não se preocupe, Poppy. Se eu chegar a conhecer a sua avó, não vou falar nada sobre isso. Não se preocupe. E aí, então, a gente começa a missão com a tarefa da professora Onai. Opa, já tem um centauro ali. Toma cuidado. Eles são malvadinhos? Será? De todo o castelo, você decidiu vir exatamente até aqui. Por favor, nós não queremos problemas. Estamos só de passagem. Acha que somos idiotas? Que não vemos cada vez mais pessoas como você por aqui aliadas aos caçadores? Não temos nada a ver com eles. Na verdade, queremos detê-los. Para o seu próprio bem, é bom que seja verdade. Nosso povo está perdendo a paciência com os caçadores e seus aliados. A dublagem desse jogo, ela tá incrível, cara. Nossa, tá excelente, mano. Ele era mesmo encantador. Podia ter sido pior. Centauros não gostam muito de bruxas e bruxos. E os caçadores só pioram a situação. Mas por que ele pensaria que temos envolvimento com os caçadores? Eu vi os caçadores falando com algumas pessoas em Hogsmeade. Mas eu não sei o motivo. Deve ser por isso que os centauros andam desconfiados. Uma coisa legal, o diálogo sempre tem algum interesse legal. Você não fica assim, putz, esse diálogo está chato. Em todos os momentos, para mim, pelo menos onde eu vi, eles estavam legais. E aqueles cogumelos saltitantes aí servem para quê? Você não sabe. Também não sei. Não tive serventia. Mas eles parecem ser ingredientes. Sim. Eu acho que eles são para justamente gerar poção. Pupar, né? É. Ô, louco. Pois é. O que é aquilo, cara? Aquele bicho ali. Cava charco. Parece que muitas criaturas estão mais agressivas do que o normal ultimamente. Será que aparece nos Animais Fantásticos? Pode ser. É como se elas estivessem sido infectadas por alguma coisa. Não lembro. Parece que elas estão infectadas por alguma coisa, ela diz. Isso pode ter a ver com o lore do jogo. Mais um cogumelo doidão. E é fácil de ver eles, né? É, eles pulam. Pois é. Bom, nesse momento... Espera aí. O que é? Não tenho certeza. Mas olha em volta. Se os caçadores estiveram aqui, talvez a gente descubra o motivo. E aí, Ariel. É, eu sempre sou de tentar quebrar o jogo aí. É, eu sabia. Não podia fazer isso. É, nesse ponto do jogo, a gente tem que encontrar pistas sobre os caçadores. E eu achei um pouco... Eu achei sem... Não é tão intuitivo quanto poderia ser. Hum. É... Não sei se tem alguma coisa que eu poderia ter usado pra ser mais intuitivo. Como uma espécie de modo detetive, né? Mas eu encontrei todas e ficou faltando uma. E eu achei que ela tava num lugar muito... E eu fiquei dando voltas. Vocês vão ver que eu vou ficar dando voltas em alguns momentos, porque eu fiquei perdido sem saber o que fazer. Peles. Pobras criaturas. Ainda a fumaça. Devem ter saído há pouco tempo. Aí tem uns lutezinhos, né? Eu simplesmente pego uma caneca no meio do nada. Eu ia falar isso agora, mano. Você nem sabe quem bebeu ali. Mas você procurou pouco ali. É, o círculo, tá vendo? Tem um círculo no mapa. Ele fica ali mostrando onde é que você tem que explorar, né? Sim. Onde que tem a... A drinkage, ó. Ó, daí ele mostra um caminho. Dá pra lá ver esse caminho, né? Pois é, aí eu... Aí eu caí aqui e era o caminho que eu já tinha passado. É, pra você voltar pro... Pro lugar da missão. Acho que tava faltando só um dos negócios. Aí eu aproveitei, acho que nesse ponto eu vou aproveitar pra entrar no meio do rio. Falei, será que aquela criatura vai me atacar? Abaixar. Não tem nem a profundidade de um... É, tem um pouquinho. Aí ela não saia dali e falei, mano, deve ter alguma coisa ali, né? E a menina também não sabia que tava faltando. É, mas... Mas daqui a pouco eu acho. Não vai demorar. Fiquei observando tudo. O que que tá faltando, não sei o que. Eu comecei a ficar irritado nessa parte aí. Porque a menininha podia falar alguma coisa também, tá ligado? Ó, isso aí mostra o caminho. Aí, ó, ele apontou lá pro fundo. No meio da água. No fim das contas, não era ali. Aí fala que eu já tava no lugar que eu precisava estar, então... Tipo, é nessa região. Aí eu vi essa bolsinha ali, ó. Eu fui tentar pegar a bolsa e ele pegou a caneca de novo, mano. Ele tava com muita sede. Mas não era isso. Você tá narrando, você jogando, é isso? É, eu tô tentando mostrar pra vocês... Que essa parte aí podia ter sido melhor explicada. Ó, tá apontando pra ali de novo, ó. Não fez muito sentido. Ah, é pro centro. Pro centro do negócio. Que isso, cara. Você tá irritado, você quer destruir tudo, né? Preciso usar alguma coisa, né? Preciso botar fogo na fogueira, sei lá. Mas nesse ponto eu tava sem o fogo ali. Acho que tava no outro baralhinho de poderes. Eu não sabia que tinha outro. Aí até que eu achei. Tal de duende. Não é comum ver isso num acampamento de caçadores. Melhor contar pra Poppy. Alguma coisa interessante? Os caçadores estiveram aqui. Há muitos rastros. Mas achei uma coisa... Feita por duendes. Encontrei a armadura de duende. Vamos continuar procurando, mas com cuidado. Só Melin sabe o que tá acontecendo. Eu tô com um mau pressentimento. Melin realmente existe no universo de Harry Potter? Ah, acho que sim, se eu não me engano. É que faz tempo, né, velho? Que eu não leio e tal. Mas eu acho que ele é mencionado, sim, algumas vezes. Olha, lá embaixo. Caçadores, com certeza. Não tem nenhuma criatura. O que estão fazendo aqui, então? Temos que chegar mais perto. Eles não vão gostar de ver a gente. Vamos usar desilusão? Ou talvez uma abordagem menos discreta? Daqui de cima é difícil dizer. Vamos examinar a melhor área. Ela tá te dando opções pra você abordar essa missão. Duas opções, né? Ou você é stealth, ou você é rambo. É isso? É isso aí. Aí eu percebi que tinha outro baralhinho. Meus poderes trocam no canto direito, né? E até a mesma cor das posições dos feitiços. Ah, foi aí quando você fez aquela doideira. É, falaram que era pra eu ter chegado mais perto. Porque outros gameplays conseguiram fazer o stealth. Mas eu não queria mesmo, na verdade. Acho que eu queria atacar. Ó, o poder... Uma ult ali, ó. Era em uma R1 que não tinha na outra vez. Aí o combate já tava mais evoluído. Já tava um pouco mais acostumado também. Ó, ele brilhou na cabeça ali, né? O cara tava pra atacar. Então o cara vai morrer pela altura. Você tá quase morrendo, cara. É, demorei pra encher a vida. Gostei que as pancadas... Gostei que estavam protegendo o ministro da magia em pessoa. O que tá acontecendo aqui? Só há um jeito de descobrir. Gostei que as pancadas dos golpes, eles têm um impacto bacana. Até dos feitiços comuns. Reparo. Pra quem vai lembrar esse feitiço, reparo... Se eu não me engano, foi o que a Hermione usou Quando o óculos do Harry quebrou lá, quando ele foi pro... Pro beco diagonal. Pode ser que não seja, mas eu tenho quase certeza. Provavelmente, faz sentido. Peguei um cachecol escuro e ele já fala ali que ele é mais fraco do que eu tô usando. Por melem, mas o quê? Eles são... Dragões? Caraca, mano. Marrinha de dragões. Essa é a cabana do Rabocórnio. O jeito. É um rindo de luta de dragões. Salão. É o salão do Rabocórnio. Agora o nome e o segredo fazem sentido. Não é à toa que os caçadores viam tanto a Hogsmeade. Com toda essa gente, deviam estar marcando apostas e convidando as pessoas. Como alguém pode gostar disso? Os centauros têm toda a razão em detestar o mundo bruxo. Deve ter mais dragões por aqui. Caçadores são danociosos demais pra manter um ringue de luta só com dois dragões. Vamos aproveitar que estão entretidos com a luta e explorar o lugar. Mas sem a Lotte. Não deixe que vejam você em hipótese alguma. Isso determinava pra mim que eu tinha que ser stealth. Mas na real, foi bem assim, se eu não me engano. Mas se eu não deixei em ver você em hipótese alguma, vai dizer que você não pode ser isso mesmo. Então, mas eu acho que vai rolar... Deu abrir um combate aí, sim. Foi até pra eu testar. Falei, peraí, então... Vai dar que a missão falhou? Mas não, a missão continuou. Eu acho que foi por aí, ó. Teve notícias da sua família? Alguns dos seus irmãos aceitou a nossa maneira de pensar? Eles vão se unir a nós? Bah! Dizem que estamos exagerando. Que violência não é a solução. Um duende do Rio Grande do Sul, Grande do Sul. Ah, apareceu o stealth ali agora. Então violência é exatamente a solução. Olha lá. Me é noja trabalhar com qualquer um deles. Não sei como... O que foi isso? Um ser humano a menos vai me preocupar. Talvez se eu não tivesse atacado ele atirando, eu teria continuado no stealth. Olha, eu joguei o cara no chão, ela continuou e ela fez ele levitar de novo. Você viu? Ela me ajudou muito ali. Você não deu comando nenhum pra ela. Ela fez tudo sozinha. Sozinha. Quando eu vi que ela lançou ele pro alto de novo, eu aproveitei. Eu não acho que eu tenha como dar ordem pra ela, viu? Pelo menos se tiver no jogo, nessa parte nem tinha. Manto ilustre. Então você pode trocar sim, Carol. Tá vendo que ele é um stat abaixo. É verdade. Tem uma setinha pra baixo, quer dizer o que você tá usando é melhor. É isso aí. Então vai ter troca de mantos. Tem alguma coisa atrás de você. E eles têm uma cor, né? Talvez eles tenham afinidade com feitiços também. Pode ser. Pode ser mesmo. Ai, que maldade. Ai, foi para ser jeito por regaço. É. Você come a maçã, bebe a bebida dos caras. É. E o maluco doideira. Isso aí, ó. É um puzzle. Ah, eu falei pra você. Sim, mas é que naquele momento eu não podia falar disso. É... Isso é um puzzle pra brincadeados. Você tem que usar os R e o L. Pra poder colocar eles pra lados contrários. Você vai girando devagarzinho até a hora que você sente vibrar. Aí você para. Depois você faz com outro. Então, tipo, as cores... Eu não entendi se tem tanta importância assim. Mas você tem que fixar ela em algum desses lugarzinhos pra você poder girar. Mas parece não depender de onde você tá encaixando, não. Você só tem que encaixar um deles. Eu, sinceramente, não tô entendendo porra nenhuma. É, eu também não entendi muito. É o bolinha com o diamante. Você tem que fazer isso? Não. É, não. Olha lá. Girou, tá vendo? O... O... Ali o R. É o que tava lá por fora. Ele fez girar do canto direito. Agora o L. Eu tô tentando encontrar onde é que tá o ponto dele. Pra girar o centro. Você vai sentir isso no controle. É, mas você tem que segurar o outro que você já fez antes na mesma posição, senão ele sai. Mas você viu que ele usou o Alohomora, né? Que abre as portas e tal. Exato. Eu acho que é o que vai usar naquele cadeado também. Só que lá ele não tinha. Tá bom. É, eu acho que aí pode ser diferente. Porque se ele usa esse feitiço aí, lá acho que você vai ter que encontrar a chave mesmo. Pode ser. Mas o cadeado era igual. Era igual? Era. Ah, então você não tinha habilidade lá ainda. Ó o poder do L.1, R.1, ó. Muito louco, mano. Que essa, mano? Tipo, um Hulk? É. Mago smash. Hulk, vai. É. Ó isso aí. Eu bati nele e ele ficou parado, mas foi um bug. Eu acho que pode ser um feitiço de armadura. Porque os duendes, eles têm um armor bem grande. Você vai batendo nele e ele não sente tanto, não. Aí eu fiz um parry, você viu? Ele fez o parry e atacou. Cara, esse combate é uma delícia, velho. Que mal. Ó, e aí eu já tô no level 19. Vocês não tão vendo que tá atrás da minha câmera, né? No outro vídeo eu tava no 3, 4. Então provavelmente essa missão aí, ela tenha já umas 4, 5 horas de jogo. Aparatando. Feitiço de teleporte. Mas o que aconteceu ali? Fez um outro ult? É, fez um outro ult. Eu acho que é por causa do baralho. Olha, eu não tinha percebido as façanhas em duelo. Você tem que fazer algumas coisas específicas ali. Lance super fácil inimigo, mantém, mantém a 2 inimigos no ar por 5 segundos. Ó, a rolada poderosa agora ali. Vai tentar combar, mas aí não deu. Apesar de que deu ainda. Depois que o cara errou em você, você dá a roladinha. É, eu não percebi o ataque dele. Eu tava muito sem som lá, cara. Era tenso. Cara, como eu queria batalhar mais. Aí eu fiquei em dúvida de qual feitiço usar. Ela até falou. Ela até falou ali pra mim o que era pra fazer, eu acho. Eu fiz todos, mano. Menos o certo. Tem que puxar. E aí, se eu não me engano, acaba. Ah, não. Vai ter mais uma seninha. Caramba. Não é show nem não, cara. É. Dá nos caras, mano. E aí. Eita, por real. Vamos escapar do dragão? Mentira que eles vão escapar do dragão. Eles vão escapar do dragão. Ah, o dragão foi sozinho. O objetivo era soltar ele. Por aqui. É porque no filme, né? No filme, no livro também, eles escapam no dragão lá do banco. Pode crer. Eu acho que eles iam reproduzir essa cena, né? De uma maneira... Mas ali não pode mostrar mais, né? Mas ali não pode mostrar mais, né? Teve um... Ali passa a ter uma cena e aí já não pode mais mostrar. Mas eu vi mais um pouquinho do que acontece depois. Então, aí você ia perguntar. Se você chegou a... Não pode mostrar, mas você pode falar? Não, não posso falar. Ali é pura história. Mas eu também, na verdade, quando ela falou que não poderia mostrar essa parte da história que vem depois, eu não prestei atenção pra justamente na hora de eu jogar ter um efeito de surpresa, né? Mas aí o foco maior pra mim tava no combate, né? Ali deu pra gente ver muito mais. Mas umas ultis bem poderosas. Aquela de bater o cara no chão várias vezes tira muita vida. E deu pra perceber também uma variação muito grande na força do poder da varinha normal, né? Do toquezinho. Que tinha momentos... Do poke. Que tirava 39 em alguns momentos e outros em alguns momentos 190. Então parecia ser um ataque crítico. Exato. Então isso me chamou bastante atenção. Então, caras, o gameplay desse jogo é o que eu mais tô falando pra vocês. Esse jogo pode ser que ele venha com uma história ruim. Pode ser que ele venha com, sei lá, uma exploração ruim. Mas esse combate, pelo visto, vai carregar ele nas costas, porque eu gostei muito do combate. Que legal, cara. Eu também gostei bastante do que eu vi, né? Não do que eu joguei, porque eu não joguei, só apenas vi. Mas muito interessante, assim, ver os feitiços do jeito que eles funcionam, né? Da maneira que eles estão sendo colocadas principalmente pra combate. E do jeito que cada inimigo se comporta também. Isso é muito legal. Mesmo sendo 200 anos antes do que acontece em Harry Potter. Até mais que 200, se eu não me engano. Cara, é muito legal ver, assim, tipo, você reconhece várias coisas. É próprio três vassouras existir. Isso é muito bacana, cara. Pra quem curte a franquia Harry Potter é muito legal. E pra quem curte videogame a gente vai descobrir loguinho. Com certeza. Então, ó, mais um. E este é o nosso último vídeo de gameplay exclusivo sobre o Hogwarts Legacy. Mas a gente tá preparando mais conteúdos legais demais pra vocês aí a respeito do jogo. Pra que a gente possa preparar aí a chegada não somente do jogo, mas também do nosso review. Da nossa série. Das nossas lives. E, novamente, se você tá afim de comprar o jogo já aí, já curtiu tudo que a gente mostrou. Tem um link aí na descrição pra você poder dar uma força pro nosso canal. E comprar ele já em promoção no link que tá aí na descrição. Beleza? É isso aí, Nader. É isso aí. Já aproveita, deixa o like, compartilha esse vídeo. Se inscreve no canal que é muito importante pra você receber mais vídeos sobre Hogwarts Legacy. E várias outras coisas. Até a próxima. Valeu. Valeu.